Música 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 Então vamos começar Estilo Tone Estilo Live Gravando Música 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 Abri mais pra mim Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E senta a mão. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ah, demônio do caralho! Demônio! Ah, demônio! Merda! Merda! Vê se fecha aí! Sabe o que é pior? Eu acho que eu errei! Oh, coisa horrorosa! Oh, demônio, rapaz! Ah, demônio do caralho! Ah, demônio do caralho! É as franço, tem que ser fecha! Ah, demônio do caralho! Ah, demônio do caralho! Depois de uma pequena pausa para os dedos, vamos tocar? Oh, demônio do caralho! Ah, demônio do caralho! Ah, demônio do caralho! O que é isso? 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 O que é isso?